Vamos entender como funciona um motor a hidrojato. Temos aqui um motor aspirado, daí amarra 4 cilindros, por ele sai um eixo de transmissão que vai fazer rotacionar um hélice que fica na parte interna do jet ski. Então não tem nenhum hélice externo a ele, é tudo de maneira embutida. Podemos observar esse hélice pelo tubo direcionador. Mecanismo relativamente simples de se compreender, baseado nos princípios de uma bomba a jato. Existe uma abertura no casco da embarcação, que quando esse hélice se rotaciona, ele vai fazer a sucção da água e essa água vai ser expelida por esse tubo direcionador. Esse jato expelido da água que vai impulsionar o jet ski para frente. Observem o comportamento do tubo direcionador ao guinar o guidão para bombordo ou para boreste. É assim que fazemos a curva com o jet. Como fazemos a ré no jet? Nesse caso é um reverso manual acionado por uma alavanca que ao descê-lo, os jatos d'água serão redirecionados para a frente, fazendo com que o jet venha para a ré.